Por que feio? Por que Deus o Livre? Conta pra mim por que? Apoi a pancada que eu dei. Aprovou que é boa? Olha, pela pancada que eu dei, me parou aqui, ó. Pra cima da ilha do Baiano, vamos pegar uma água de cheiro que é pra caiaque. Ela não era branca e verde, o que aconteceu? Como é que foi a história? Água pra caiaque? Ela não é pra canoa não. Hein? Ela não é pra canoa não. Mas passaram. Olha aqui. Márcio, deu uma porrada tão grande. Eu sentado lá, olha aqui ó, pancado. É bicho ruim. E o peito ali ó. Viu um caminhão bater de frente com um outro caminhão? Não viu aqui ó? Não, assim pula na canoa. Apenas é puro. Apenas é puro da canoa? O Edson não aprendeu a pular da canoa? Apenas é puro, meu velho. Pergunta pros caras, não é verdade? Só vi um coquinho aí. Eu fui descendo assim ó, no meio da água, cara, assim. E daí o que que eu falei? Pensei comigo, sabe o que que é? Sem querer brigar com a água, solta o corpo e vai. E mesmo assim eu tomei pancada na bunda, nas costas. Eu to tudo dolorido, velho. Marco, a canoa que você faz é muito boa. Viu? É assim, Marco. Dá um cigarro. A canoa que você faz muito boa, porque fala a porrada que deu. Aí você encheu o Diego que vem até no meu saco. Eu falei, fudeu. Daí o negócio do pangô, passou uma pedra assim de lado. Eu falei, nada. Pô, bicho, olha. Posta, cara. Pintação, viu, meu? Já tá lá. E aí, Rafael, como é que foi o passeio aí? Cara, fora a pancada. A pancada. As pernas arrebentadas. Rafael, pancada. O que que é pancada? As costas travadas. Foi chique. Pancada fora. Olha, o cara rema, mas não molha nem o remo. Ele não molha o remo, não? Não pode, pode ter de canoa, anda. Ele é de canoa. 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 Mas vamos arrematar uns caras que não ficam caindo, se matando. Por que caindo, se matando? Se matando. Se matando. Se matando. Se matando. O negão então, meu filho. Vamos pegar isso aqui. A pedra. Mas não é a pedra. A pedra. Eu tenho que ser macho, 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 man. Eu tenho que ser macho. Macho, macho, man. Eu tenho que ser macho, 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 man. Eu tenho que ser macho. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí